A participação popular na definição do orçamento segue com contribuições. Dessa vez, foi a população do Amapá que disse como quer ver investido o dinheiro dos impostos federais. Já são 16 estados percorridos por meio de plenárias, com a presença de mais de 21 mil pessoas. Além dos eventos presenciais, a plataforma na internet do Plano Plurianual, o PPA Participativo, soma cerca de 300 mil contribuições. Em Macapá, no Amapá, as pessoas encheram o auditório do Centro de Ensino Superior para dizer que Brasil querem para os próximos quatro anos. O cacique Edmilson Oliveira, representante dos povos indígenas do Estado, deixou a sua contribuição na plenária. Queremos a reforma, construções das escolas. Queremos concursos públicos específicos para os povos indígenas. O representante do setor produtivo extrativista destacou a necessidade de investimentos no cultivo do açaí. A gente precisa de frise, câmaras frigoríficas, fábrica de gelo, balanços industriais, paletas, caminhões frigoríficos, mão de obra qualificada, treinamento, estelha de embarque e incentivo ao cooperativismo para o desenvolvimento do açaí. O próximo encontro do PPA participativo ocorre amanhã em Sergipe. Para contribuir online, basta acessar o endereço na internet gov.br barra Brasil Participativo e ajudar a definir as prioridades do governo federal para os próximos quatro anos. O que nós estamos fazendo aqui é discutindo qual país que nós queremos para os nossos filhos. Qual país que você quer viver e construir a sua família. É o país da paz, do amor, da prosperidade.